Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo aqui de hoje, né, começando uma série nova que é o Pronto Socorro do Dev, né, onde eu vou estar mostrando alguns recursos, né, dicas, né, pra ajudar você no seu desenvolvimento, né a gente sabe, né, que todo recurso é bem-vindo aí, né, na nossa atividade, né, que é a programação então, se você gostou da ideia, né, peço pra você se inscrever no canal, caso você não seja inscrito deixe seu like, compartilhe o vídeo também, pra mais pessoas também terem esse alcance, tá legal? Bom, e o recurso que eu irei mostrar hoje nesse vídeo é o Color Highlight, né, que é uma extensão do VS Code, né que é o editor aqui que vocês estão vendo em tela, que vai nos ajudar com o CSS, né, mais precisamente quando nós estamos utilizando aí cores, né, tanto hexadecimal, RGB, né, e ela vai nos dar esse auxílio, né pra gente identificar a cor que a gente tá utilizando, né, no próprio editor, tá então eu tô aqui com um código de exemplo, né, que eu criei aqui só pra demonstrar essa extensão é um parágrafozinho, né, coloquei uma cor aqui branca, né e aqui ao lado, né, a visualização de todo esse código é... então, beleza, né, então vocês estão vendo que isso aqui é o estilo padrão, né, do VS Code, né quando a gente codifica nele, né, um código comum que a gente tá habituado, né agora eu vou mostrar pra vocês como instalar essa extensão, né então aqui, né, no meu lado esquerdo, né, que eu tenho essa opção é... onde mostra os arquivos, né, aqui a pesquisa, né e lá no final, onde tá escrito Extensions, né aqui é... onde a gente consegue encontrar as nossas extensões, né, no VS Code e instalar novas, né então, é... eu vou digitar aqui Color Highlight, né desse mesmo jeito aqui e é essa extensão aqui, Color Highlight, né, do Serge Nalmov, né deve ser um camarada muito gente boa, né, pra ter desenvolvido é... essa extensão aí pra nos ajudar então, é... aí após encontrar a extensão, né eu vou deixar também o... o nome da extensão certinho, né ou então vai tá aqui aparecendo no vídeo é... você vai clicar aqui em Instalar, né é bem simples e aqui tá falando, né, a extensão está ativa globalmente, né e a gente vai voltar aqui no nosso arquivo, né, vou fechar aqui e olha só, pessoal, você percebe que o... que o meu CSS agora ficou um pouquinho diferente, né quando... agora a cor aqui, né, é sublinhada, né faz o Highlight, né, conforme o nome da extensão e mostra a cor que nós estamos utilizando no nosso CSS eu vou trocar aqui só pra vocês verem, tá vou pegar essa cor aqui vermelha e aqui, né, já mostra esse sublinhamento funciona com RGB, né se eu colocar aqui hexadecimal também, só pra vocês verem coloquei uma cor qualquer aqui, né vou salvar e aqui, né, você consegue ver a cor, né vou trocar aqui o fundo também desse parágrafo, né, colocando aqui um background vou colocar aqui uma cor aleatória, né aqui no caso marrom, né, você vê que ficou sublinhado o marromzinho aqui né, então funciona, igual eu falei, tanto pra RGB pra... é... hexadecimal, né só não vai funcionar muito bem com os nomes próprios, né eu vou colocar aqui um... opa, fugiu aqui vou colocar aqui uma cor, né vou trocar aqui, vou colocar uma cor nomeada, né por exemplo, blue você vê que não teve esse highlight, né então funciona pra cores não identificadas, né que é hexadecimal, né que a gente não consegue bater o olho assim e saber qual cor é, né e troquei aqui de novo pra vocês verem, né, deixa eu tirar esse marrom aqui nada a ver, né e pronto, aqui, ó as cores já estão sublinhadas novamente, né em HSL também, né, se você preferir utilizar esse formato pra dar cores, né também funciona, tá e aí 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 e pronto, pessoal essa é a dica de hoje, né o recurso que eu quero apresentar aqui pra vocês é esse, né o Color Highlight então espero que vocês instale a extensão façam os testes, tá e aproveitem bastante, né a utilidade dessa extensão, né ela pode quebrar muito o seu galho aí durante o seu CSS, tá legal forte abraço esse é o vídeo de hoje, né vídeo bem levinho pra esse domingão aí pra já começar o Esquenta pra semana e é isso, pessoal forte abraço a todos vocês tudo de bom e um ótimo final de semana e aí e aí e aí e aí